O que foi aí, Júlio? Eu acho bonitinho esses negócios antigos, hein, Rodrigo? E tu sabe qual é o nome desse quadro? Não. Essa aqui, essa mulher no quadro aí, é Mona. Aí você tá vendo que ela tá alisando um dos móveis ali? Sim. Esse quadro ficou conhecido como Mona Lisa. Eita! E ele foi pintado pelo filho de Picasso. Quem? Piquinha. E foi. E tu gosta desses negócios antigos assim? Bom, eu sou apaixonado. Mas aqui em Natal não tem essas coisas não. O que? Pra conhecer essas coisadinhas. Não tem? Não tem. Aqui em Natal é cheio de prédio histórico, meu amigo. E tem várias histórias bonitas, mano. Ih, é? Tu quer ir lá conhecer? Tu me leva? Com certeza, meu amigo. Pô, então tá pego. Vamos agora? Você sabe que nada é de graça. Você tá disposto a pagar? E muito. Vamos embora. Tá pego. Eita, eu conheço tudo agora. Júlio, pra iniciar o nosso passeio, eu trouxe você aqui na Praça André de Albuquerque. Conhecida também como Praça Vermelha. Poxa, e cadê as tintas? Isso aí foi? Não comece com suas piadinhas não, meu amigo. Essa praça aqui, Júlio, é onde tem o Monumento dos Mártires. Tá ligado? Deixa eu ver a... Tá ali. Mas o que eu quero lhe mostrar a primeira... Não, Júlio. Eu não tô acreditando não. Você tá sentado no Marco Zero, meu amigo. Eita. Era o que eu queria lhe mostrar, que é onde tudo começou. A cidade de Natal deu início aqui no Marco Zero. Você pode ver que tem uns pontos cardeais aqui. Norte. Se ali é norte, aqui é o quê? Sul. Sul. Isso. Agora vamos lá ver o Monumento dos Mártires. Tu disse que eram os cardeais? Cadê os padres? Ah, meu Deus. O Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte inaugurou o Monumento aos Heróis da Revolução de 1817, aqui na Praça André de Albuquerque. Pronto, Júlio. Esse aqui é o Monumento dos Mártires de 1817, que eu vinha te falando. André de Albuquerque e o Padre Miguelinho, eles foram os heróis da Revolução de 1817. Na ocasião, Henrique Castriciano fez um discurso enaltecendo as características dos dois revolucionários mais importantes. André de Albuquerque e Padre Miguelinho. E nas proximidades do centenário da morte do Padre Miguelinho, o pessoal fez a inauguração aqui. E antes, Júlio, aqui tinham as placas de cobre com os dizeres em latim. Mas não tem mais porque os vândalos da cidade levou, entendeu? Que história é essa? Tá ali, ó, em latim, ó. Não, não, Júlio. Isso aí é pichação. O pessoal fez. Aquilo é latim, tu não entende, não. Os caras escreveram depois. Vamos ali, vamos ali. Vamos ali. Júlio, essa aqui é a igreja Nossa Senhora da Apresentação, Padroeira de Natal. Essa é a primeira igreja e primeira catedral do estado do Rio Grande do Norte. O início da construção foi em 1599 e o término foi em 1862. Rapaz, os pedreiros aqui eram na diária. Viu? Pensa nos bichos lentos. Não, velho. Isso é tempo demais, hein? E aqui dentro dessa igreja é onde está o túmulo de André de Albuquerque. É aquele do caba da praça? Sim, aquele da praça lá. Eita. Ele foi um dos revolucionários da Revolução Pernambucana em 1817. Lembra que eu lhe mostrei o monumento dos mártires de 1817? Sim. Pronto. Foi ele e o padre Miguelinho. Rapaz, e cobra quanto tempo? Não se preocupe com isso não, Júlio. No final a gente acerta tudo. Mais caro é um túmulo. E vem? Vamos lá. Eita. Pronto, Júlio. E esses aqui são algumas lápides de túmulos de pessoas que foram enterradas aqui dentro. Porque antigamente era assim, as pessoas mais importantes e as que tinham mais dinheiro eram enterradas aqui dentro da igreja ou nas proximidades da igreja. Ia depender do quão você era conhecido ou o tanto de dinheiro que você tinha, né? Eu ia ser enterrado lá em Japecanga. Júlio, isso aqui é a coluna capitulina. Foi um presente de Mussolini pra cá, pro nosso estado. Por quê? Porque os aviadores lá da Itália fizeram um voo com mais de 49 horas, sem escala. Diga aí. Aí eles, pela boa acolhida do nosso povo aqui, eles mandaram isso aí de presente pra cá. Tá aqui até hoje. A ave maria escala aqui, né? Tu e tuas piadinhas, né, Júlio? Vem pra cá. Cabe era ginato. E esse aqui, Júlio, é o Museu Café Filho. Foi onde um dos presidentes da república trabalhou. Você sabia disso? É. E era de onde ele? Café Filho é daqui, de Natal, das Rocas. E ele era vice-presidente de Vargas. Após a morte de Vargas, ele assumiu a presidência da república. Então, Natal, teve um dos presidentes do Brasil. Tu não sabia disso, né? Ah, não sabia não. Então ele assumiu a Vargas, né? Mas você tá aí gaiatinha hoje, né? É, tem negócio de latinha aqui, ainda tem, né? Isso aqui é latinha. Fuscava com a latinha aqui. Júlio, e aqui é o memorial Câmara Cascudo. É, gaiatinha. É, câmara Cascudo. Aqui era um prédio que funcionava o sistema administrativo da Fazenda Real. Mas isso aí acabou, né? E hoje tem aqui a história de um dos maiores escritores do Brasil. Câmara Cascudo. Tá aqui, ó. Os seus 20 anos, 30 anos, 40, 50. Tem tudo aqui. E ele é daqui, é? É daqui do nosso estado. Inclusive, aquela estátua ali fora. Tem tamanho real. Vixe, ele era baixinho, né? É, era pequenininho. Ele cabia na palma da mão. Tá aí vendo? Mas essa mão é de um gigante. Eita, calosão danado, né, Rodrigo? Agora vem que um picolézinho caia bem. Eu já sabia, Júlio, que tu ia querer, ó. Onde é que tem? O que eu trouxe de casa. Eita! Me dei, bem. Depois que eu digo, quanto é que é, hein? É, tá incluso aí no pacote, viu? Quanto é que é, hein? No final a gente vai ver tudo. Bora! Hum, bom demais, hein? Essa daqui é a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. E aqui tem uma história bem interessante, Júlio. Essa igreja foi feita de costas para a cidade. Porque a população que frequentava ela era mais o pessoal, os pretos, os pobres. E o pessoal mais nobre não queria que esse povo ficasse de frente para a cidade. Então é de costas para a cidade e de frente para o mar, certo? E essa igreja aqui é a única do Rio Grande do Norte que ainda tem a missa em latim. É latino? Não. É uma língua, latim. Eita! Mas hoje é a melhor vista, né? É, hoje é a vista mais bonita que tem aqui. Agora os ricos se deram mal. Vamos ali que eu quero te mostrar a casa da viúva Machado. Ô, a bichinha. É, logo aqui do lado. Vamos lá para tu conhecer a história dela? Eu tenho pena. A mansão da viúva Machado. É essa dali, Júlio. Aqui foi um dos maiores comércios aqui de Natal. Foi construído por Jorge Maranhão, o irmão de Alberto Maranhão. E logo depois foi vendida a Manuel Machado, um dos homens mais ricos aqui de Natal, que era dono aqui do comércio. Agora uma história interessante, Júlio. Qual? O pessoal falava que a mulher dele, depois do falecimento, ele chegou a falecer e a mulher dele ficou com toda a riqueza. Ficou conhecida como a viúva Machado, certo? E o pessoal dizia que ela tinha feito um pacto com o cão, por causa que viam aquela riqueza dela. E a história interessante vem agora. Esse casal não gerava filhos, certo? E ela era louca por criança. O que ela fazia? Pegava as crianças das ruas, de amigos, poucos amigos que eles tinham, trazia para a casa dela. Vem aqui, Júlio. Ela oferecia doces e bolos. E depois, meu irmão, ela ficou conhecida como Papa Figo. Você quer me embora? Sai daqui! Vem cá, Júlio. Eu vou me embora. Ela comia o fígado das crianças. Era o que o pessoal dizia, né? Não tem nada relatado assim, comprovado, né? Vem cá, Júlio. Vem, Júlio. Não! Essa é a casa da viúva Machado. Júlio, agora a gente vai para o acerto de contas. Como você sabe, eu tenho a credencial de guia de turismo, né? E eu cobro 400 reais em cada visitação, cada monumento daquele, certo? Mas vamos fazer o seguinte, para você, que você é meu amigo, vou deixar 200 cada um. Eita, cara! Começa a anotar aí. Ah, estou anotando. A Praça André de Albuquerque. Você conheceu o Marco Zero, viu lá a Praça Vermelha e tudo mais. Foi. Depois, a gente foi para a igreja. Igreja Nossa Senhora Apresentação. Mais 200. Memorial Câmara Cascudo, né? Lembra que a gente passou lá? Foi. A Coluna Catulina. Foi mais um local que a gente passou, certo? Depois, a gente conheceu a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Conheceu a mansão da viúva Machado. E Café Filho. É mesmo. O escritório lá de Café Filho. Você lembrou, né? E o Picolé? 1.400. E o Picolé? 1.500. Fecha 1.500. Pronto. Viu? Picolézinho em casa, né? Ah, você sabe, né? Que sabidão. Ei, aí bota só 100 contas do combustível aí também. Mas não foi no meu carro? É mesmo. É. Quantos são 1.500? Viu? Rapaz, você não é amigo não. Você é um irmão. Mas eu gostei disso. Gostou? Gostei. A chave do Picolé é a mesma. Bora. Eita, me dei bem. É. É.